Vamos aqui com Danilo Moliterno. Pessoal, a Senina acompanha hoje o Fórum Econômico, que reúne investidores para abordar visões, cenários, desafios para os mercados de investimento, não só aqui no Brasil, mas também no mundo. No evento, veja só, tem nomes como o ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o mais importante de todos, que é o Danilo Moliterno. Esse, sim, é o que importa para a gente agora, essa é a nossa autoridade. E aí, Danilo, esse pessoal, além de tomando um bom cafezinho da manhã, que eu imagino que esteja ocorrendo por aí, quais são os debates, são painéis? Nos conte, por favor. Bom dia, Elisa, todos que acompanham o live, sempre tem um cafezinho da manhã muito bom nesses eventos, além de nomes muito importantes, muito mais importantes do que o meu, no caso. Elisa, evento promovido pelo UBS, que é essa instituição financeira da Suíça, um dos maiores bancos do mundo, e como você mencionou, reúne grandes nomes da economia brasileira, dos investimentos, para debater a gestão de investimentos aqui no nosso país. Além de nomes muito importantes, momento muito importante. A gente trazia no quadro anterior, com a análise, essa expectativa por esse pacote de corte de gastos aqui no ambiente doméstico, muitas incertezas no ambiente fiscal, e essa expectativa. E esse é um dos temas a ser tratado aqui, porque a gente sabe que essas incertezas no fiscal são muito importantes para a atração do investimento e definem muita coisa. Mas também muitas definições no ambiente externo. A gente teve, na semana passada, a eleição do republicano Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, o seu retorno à Casa Branca, e nessa semana ainda os investidores digerem a chegada de Trump, as suas propostas, e tomam as suas decisões para lá e para cá sobre investimentos. Falei de nomes importantes, falei de temas importantes, mas vamos então ao detalhe de cada um desses painéis. Como você mencionou, depois de um belo cafezinho que tivemos por aqui, se iniciaram as agendas aqui previstas. A abertura ficou por conta de Marcelo Chilove, que é o chefe de gestão de riqueza na América do Sul do UBS, e então se iniciaram os painéis. A gente já teve, por volta das 9 horas da manhã, um primeiro painel que contou com a presença do ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, como você mencionou. Trago aqui alguns detalhes que Meirelles mencionou durante a sua fala. A primeira parte da sua participação foi voltada a relembrar as suas decisões, os seus desafios, à frente desses dois cargos, os mais relevantes para a condução da política econômica aqui no nosso país, a política monetária no Banco Central e a política fiscal no Ministério da Fazenda. Após relembrar as suas experiências à frente desses dois cargos, então ele passou a falar sobre o momento atual e sobre essas incertezas que mencionei aqui. Inclusive, aos investidores, Henrique Meirelles disse, a maior ameaça que a gente tem hoje aos investimentos aqui no nosso país é a dívida pública que segue crescendo. Ele trouxe um dado ali do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que mostra que a dívida pública brasileira já fica na casa dos 80% e crescendo. Trago aqui uma aspa exata de Henrique Meirelles na sua participação. Ele disse, os mercados se antecipam no momento em que o risco ficar claro e já está ficando, haverá diminuição no apetite pelo Brasil. Isso foi o que ele disse em relação aos investimentos. Meirelles também voltou a pedir que esse pacote de gastos do Ministério da Fazenda seja apresentado. Esse pacote, como a gente mencionou, a expectativa de que a Fazenda, comandada por Fernando Haddad, apresente nesta semana, indicou que os adiamentos para a apresentação desse pacote minam a confiança do investidor. Nesse exato momento em que a gente fala, acontece um outro painel mais voltado a debater juros, inflação e fiscal, mas com uma perspectiva mais voltada aos impactos da eleição americana. E aí eu trago dois riscos que estão embutidos nessa eleição de Donald Trump e que os economistas aqui presentes debatem. O primeiro em relação à inflação. A gente sabe que Donald Trump vem propondo tarifas mais altas para a importação de produtos aos Estados Unidos e especialistas indicam que com essas tarifas mais altas pode haver pressão inflacionária. Outro risco que também vem embutido com a eleição de Trump, ele indicava que pretende reduzir impostos para as empresas. Com menos impostos, menos arrecadação e com isso há um risco para o déficit, portanto um risco para o fiscal americano. Participa dessa mesa, por exemplo, Carlos Viana de Carvalho, que foi economista do Fed, Federal Reserve, que é o Banco Central americano e também foi diretor do Banco Central brasileiro, o nosso BC. Na sequência, ainda antes do almoço, a gente tem um painel voltado à transição para a economia verde, de olho nas janelas de oportunidade que o Brasil tem para expandir a sua infraestrutura. E aí a gente relembra que, para esse tópico específico, os especialistas indicam que o Brasil tem uma janela de oportunidade muito grande para sanar seus gargalos de infraestrutura nessa transição para uma economia mais verde, especialmente por suas vantagens comparativas. Talvez a maior dela, a sua matriz elétrica limpa. Portanto, este será o debate e contará, por exemplo, com Gustavo Montezano, que foi presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES, que a gente sabe é um dos principais fomentadores de infraestrutura e projetos nesta área aqui no nosso país. Por volta da hora do almoço, gestores do UBS, aqui da casa, falam sobre personalização de soluções, trazem as suas experiências aqui no UBS para falar sobre esse tópico voltado aos investidores. E no período da tarde se seguem uma série de debates sobre a construção de portfólio, sobre como navegar nesse ambiente de volatilidade que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, com as incertezas fiscais. Esses debates se seguem até às 5 horas da tarde, quando o evento recebe Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que fala principalmente sobre o seu plano aqui em São Paulo. E aí a gente relembra que Tarcísio vem propondo uma revisão de gastos, especialmente no que diz respeito aos incentivos tributários, que são esses gastos que ele menciona como menos produtivos, especialmente a fim de abrir espaço no orçamento para investimentos que considera mais produtivos e vai trazer esta perspectiva aqui para os investidores presentes. Também deve falar sobre um cenário mais nacional, sobre esse pacote de corte de gastos, como que ele vê o cenário doméstico aqui no Brasil e também sobre o cenário externo. Esta é a previsão para fechar o evento. Os debates seguem aqui acontecendo, nesse momento, como mencionei, acontece esse debate com o ex-economista do FED e ex-diretor do Banco Central. E a gente segue de olho, trazendo todas as novidades. Elisa, devolvo para você.